Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, tá? Hoje, dia 22 de fevereiro, vamos dar uma olhada no mercado. A do Bitcoin, a 1 milhão, será? Foxbit, hacker do bem. Tom, né? Aquele token do Telegram, né? Programado para outubro de 2019. Elon Musk, tá? Dinheiro de papel já era, então, o CEO da Tesla falando sobre as criptomoedas e o que o dinheiro já era. Então, vamos dar uma olhada no mercado, tá? Vamos ver uma análise do Anderson, que faz as análises para o meu grupo Premium, beleza? Então, aqui, 2.082 moedas, tá? 135 bilhões o market cap total de todas as criptomoedas juntas. É 23 bilhões, tá? O volume nas últimas 24 horas e 51% a dominância do Bitcoin. 4 mil dólares, tá? Tá mantendo essa média. Hoje subiu um pouco, né? 1% e todas as moedas, né? Acompanham e estão no verdinho. Bom, vamos dar uma olhada para a análise do Anderson, tá? Que ele faz as análises lá do meu grupo Premium, que eu quase nunca falo dele. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, foi algumas horas atrás, tá? Dia 22 do 2. Então, o que acontece? O Bitcoin, no gráfico de 4 horas acima, apresenta uma consolidação de baixa e baixo volume, que acabou formando uma bandeira de touro e um rompimento acima dos 3.930. Confirmará a quebra de bandeira, por consequente, abrindo caminho para em torno de 4.300. Método movimento medido. O Bitcoin está com as médias de 50, 100 e 200, ambas em sentidos ascendentes, indicando uma configuração de alta, tá? No seu RSI. Então, aqui está o RSI. Geralmente, ele faz esse movimento e depois ele volta aqui, ó. Sempre nas altas do RSI. Olha o comportamento dele. Tá. Está apresentando uma leitura acima de 64. Novamente, relatando um padrão bullish, ao contrário das leituras de sobrecompra vistas anteriormente. Podemos questionar se esse rompimento do triângulo de alta, visto na segunda-feira, foi válido, mas a mudança de tendência de baixa a alta, no entanto, permanece válida, enquanto o BTC era acima de 3.600. Nessa faixa dos 3.900, a gente vê uma acumulação aqui. Se ele permanecer, né? Se ele for até o 4.300, eu acredito que ele chegue a uns 4.500. Vamos ver como que vai se comportar, né? Agora, final de semana. Essas são as médias móveis, tá? 200 semanas, né? 200 períodos, desculpa. Deixa eu voltar o vídeo aqui pra mim. Bom, essa semana, algumas coisas boas, tá? Tem uma reportagem que o presidente blockchain da IBM, Jesse Lund, disse que o Bitcoin atingirá 1 milhão de dólares. Será? Bom, então, esse Jesse Lund é vice-presidente de blockchain e moedas digitais da IBM. Ele disse que espera o preço do Bitcoin atingir 1 milhão de dólares. Lund fez sua previsão durante uma entrevista com a plataforma de comparação em Notícias Finder. Foi publicado dia 20 de fevereiro. No final da entrevista, perguntaram ao aluno o que ele espera do preço do Bitcoin. Todo mundo pergunta isso, né? Sobre o preço. E ele espera que o preço do Bitcoin esteja na véspera do ano novo. Ele respondeu que acha que vai ser mais alto que o preço atual. Esclarecendo, eu vou com 5 mil dólares. E continuou sua previsão acrescentando. Eu vejo o Bitcoin valendo 1 milhão de dólares algum dia. Então, ele não falou, né? Que vai ser por agora. Mas é ele que vê o Bitcoin a 1 milhão de dólares. E não é nada impossível daqui a uns anos, tá? Ó, o Lund explicou que ele gosta desse número. Dado que o Bitcoin, se o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares, então o Satoshi está de paridade com o centavo do EA. Ele, acho que deve ser a União Europeia aqui. Ele observou que o tal valor de toda a rede teria mais de 20 trilhões de dólares líquido. Nossa! Além disso, ele falou do preço do Bitcoin. Ele falou sobre uma colaboração da IBM com a Stellar. Já falei dessa moeda, eu gosto dela. Aí eu uso nativo da rede de pagamentos fronteiriça, tá? Então, eles vão usar a Stellar na BWW como moeda intermediária para pagar taxas de transação. Ó, o que ele falou da Ripple. Olha, interessante. Poderia ser a Ripple, poderia ser a obter o Bitcoin, mas provavelmente também incluiria outros instrumentos como os stablecoins e até mesmo, em breve, esperançosamente, moedas digitais emitidas pelo Banco Central. Então, eles vão utilizar a Stellar. Vamos ver aí, eu já falei que eu gosto dessa moeda. Agora, quanto ao Bitcoin, 1 milhão de dólares, aí é para sonhar daqui, sei lá, 3, 4 anos. Ainda estamos caminhando, nem saímos dos 4 mil dólares ainda. Calma, tem muita coisa para acontecer e muito chão. Bom, vamos falar agora da Foxbit, tá? Hackers descobrem falhas críticas de segurança e salvam a Foxbit de uma possível falência. Então, a CSS, especializada em segurança de exchange, sendo assim, constantemente efetuando análises de vulnerabilidades, fizeram um teste de intrusão nas principais corretores de criptomoedas do mercado, sempre reportando as falhas em contratos responsáveis, que façam as correções necessárias. Então, são dados críticos, expostos, tá? Eu vou deixar a reportagem na descrição do vídeo. Segundo essa CSS, 2 mil bitcoins estavam facinhos, facinhos da Foxbit. Então, segundo essa CSS, quem fez o QIC, ficaram expostos os documentos da Foxbit. Só que isso não foi a público, então eles reportaram essa falha, tá? E também a história dos 2 mil bitcoins, deixa eu falar aqui. Isso aqui, segundo a reportagem, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Como se não fosse suficiente, com acesso ao diretório GIT e consequente ao código fonte, os pesquisadores da CCESS encontraram o histórico das alterações feitas. E por incrível que pareça, uma das versões anteriores haviam as chaves privadas de algumas carteiras Roto Wallet, como se fossem conta corrente. Com aproximadamente 2 mil bitcoins, o equivalente a 29 milhões de reais. Caramba, é muita coisa, tá? A Foxbit, tá? O que que ela disse? Não houve nenhuma exposição ao código fonte da plataforma. Tecnicamente, nos foi reportada uma falha tecnológica pontual, apresentando uma janela em que dados poderiam estar vulneráveis na internet. Não houve exposições de back-end. Há já visto que toda atenção foi dada para o caso após o reporte. Enfim, essa questão de segurança é muito complexa, tá? Eu vou deixar a reportagem na descrição do vídeo, mas é coisa para deixar a gente de cabelo em pé, né? Exchange não é carteira. Vocês não deram muito valor no vídeo que eu falei, achando que eu estava tentando vender ledger. Não é assim. Inclusive, peguei umas ledger para sorteio, tá? Com o Jefferson. Exchange não é carteira, pelo amor de Deus, tá? Vou deixar a reportagem aqui. Sorte que não aconteceu nada. Bom, vamos aqui. Elon Musk dizendo que dinheiro e papel vai sumir e cripto é a melhor opção para transferência. Bom, todo mundo sabe disso, tá? O CEO da Tesla, Elon Musk, participou de uma entrevista com a Arkinvest, uma empresa de investimentos em tecnologia. E, nas conversas entre veículos e tal, eles falaram sobre criptomoedas, tá? Bom, segundo o Musk, ele disse em entrevista que acredita que a estrutura do Bitcoin é brilhante, tá? E que o Ethereum tem algum mérito. Ainda mais interessante, ele disse que Elon Musk acredita que o dinheiro de papel está sumindo, tá? E que a cripto é uma opção muito melhor para transferir valores do que pedaço de papel. Bom, isso aí todo mundo sabe, tá? Se o bilholário Elon Musk diz isso, quem sou eu para discutir? Eu falei para vocês, tá? É o dinheiro através do IP, tá? Transferência gratuita de dinheiro é o que realmente importa, tá? Para aumentar a acessibilidade ao mundo. Ele está falando de países ou empresas, tipo na África. E como o Bitcoin, se paga 5 centavos na taxa, se pode transferir milhões, praticamente gratuito essa transferência. Então, se o CEO da Tesla falou isso, tamo junto, não vamos contra até o Musk. Bom, agora deixa eu fazer um jabazinho, tá? Que eu quase nunca falo do meu grupo premium. Deixa eu primeiro mostrar, né? Só para encerrar o vídeo. Não teve muitos views, tá? O vídeo sobre segurança do Jefferson. Só que, cara, é muito importante isso. Vocês viram o negócio lá da Foxbit? É que eles são bem vulneráveis, ainda mais em hotwaves. Lembrando, claro, que não foi levado nada de lá. Mas dê uma olhada nessa reportagem, é muito legal, tá? E deixa eu mostrar aqui, tá? Tem o meu grupo premium, tá? Eu quase não oferto ele. Tá na descrição do vídeo como faz para acessar. E eu estou dando alguns sinais agora que o pessoal me pede, tá? E tenho acertado até bastante, tá? Ó. Lucro aqui nessa moeda 5%, a outra 5.4. Não é. Lembrando que isso aqui não é o carro-chefe, tá? Sinais. O negócio é o grupo que a gente vai, conversa, tal, troca ideia. Já vou mostrar para vocês. Beleza? Então, aqui estão os últimos sinais, os acertos, tá? Tem o valor das porcentagens, se está correndo ou não. E, claro, às vezes a gente erra. Teve um que teve stop, deixa eu ver, foi o último, tá? Que teve a correção de ontem. 3% de prejuízo nessa moeda que entrou. Mas, no geral, tá? Esse aqui acho que é o primeiro stop dos últimos dias. Esses sinais aqui já estão entregados com ActiveCriptoSignals, tá? Que pega os sinais de você, dos parceiros, e automaticamente compra e vende na Binance, dependendo dos alvos. Signals, eu vou fazer um vídeo específico, tá? Um novo vídeo desses dois bots. Ele tem um, o Michel tem os dois bots, que é um, é o Ation CryptoBot, tá? Que faz as análises e compra, dependendo do, 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 do que você configurar, tá? E o Signals, somente pega os sinais que, dos parceiros, né? Vai ter um código que você coloca e ele automaticamente faz isso. Mas eu vou trazer um vídeo específico sobre os dois programas, beleza? E, como eu falei, tá? Aqui, a gente conversa diariamente sobre tudo que está acontecendo no mercado. Quem tiver interesse, está na descrição do vídeo, beleza? Deixa eu voltar aqui pra mim e encerrar. Bom, my friends, então essas foram as notícias de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto de corre atrás e fui!